O outro é com 29. Moro aqui perto. Estou nascida e criada aqui, mas não moro. Já não moro em São Paulo. Onde é que mora? Posso perguntar? Moro no Aleixo. No Aleixo. Mas não tenho... Não venho, não moro para lá. Não tenho estado lá. Estou numa cidade unida. Pronto. O que é que é mais perto? Estou mais conchegada, sabe? Pronto. Mas antes de morar aqui então? Antes de morar... Nasci aqui. Queria-me aqui. Queria-me aqui. Queria-me aqui. Queria-me aqui. Morar aqui em São Paulo. Ó meninas. Meninas. Arranja-me mais uma branquinha, se faz favor. Que a sua parece que vai pagar. Eu quero ir beber não. Um cafezinho ou uma água? Não, menina. Quero? Eu já faço.